Música Então pessoal, vamos dar o primeiro prêmio no canal Gato Mestre Coleção de Camisas Históricas 300 inscritos no canal, nós iremos sortear uma camisa do canal Gato Mestre Coleção de Camisas Históricas Olha aqui, tem o símbolo do Gato Mestre, o ovo e atrás o nome do nosso canal, apertando play, olha aqui Meus seguidores do Mundo da Bola, esse é o time do Campo Grande, mostrando aqui a linha do tempo do Campo Grande O Galo da Zona Oeste, o Alvinegro da Zona Oeste, campeão do Brasil em 1982 A Taça de Prata vencendo o CSA na final do Campeonato Brasileiro O equivalente a Série B do Campeonato Brasileiro de 1982 O time que tinha o Luizinho, que foi o artilheiro com 10 gols, o Rei das Arábias Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é dos anos de 1940 a 1960 Olha aqui Essa parte aqui é de 1960 e 1970 Que é o início da era do profissionalismo e o primeiro título Essa linha do tempo aqui é da afirmação do futebol nacional e a construção do seu novo estádio O Ítalo Delcima Onde o Campo Grande jogou até a Série A do Campeonato Brasileiro 1970 a 1990 Essas duas décadas Olha aqui Mais uma vez aqui na história De 1990 a 2000 Já é os tempos de instabilidade Os diversos rebaixamentos e acessos Inclusive a última vez que jogou o Campeonato Carioca em 1995 A última vez que o Campo Grande esteve na primeira divisão do futebol carioca Foi em 1995 Título Carioca conquistado pelo Fluminense no famoso gol de barriga Essa parte da história Já é de 2000 a 2021 No novo século, né? O Campo Grande de novo Grande de novo Olha aqui o Valdir Bigode Ex-centroavante do Vasco da Gama, ídolo Também teve uma passagem aqui no Campo Grande como treinador Aqui é a história do Campo Grande Contra os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo Em seus jogos históricos e épicos Contra os gigantes do futebol carioca O futebol feminino do Campo Grande também Tendo espaço para as mulheres E essa parte aqui Vou mostrar para vocês em pé agora É o antes e depois Das dependências do clube A piscina do Campo Grande E o Ginásio Fala rapaziada, estou aqui com o meu amigo Marcos Eduardo Segue lá o canal dele Muita história dos clubes cariocas E hoje ele vem aqui no Itália de Acima Falar um pouco sobre o Campo Grande, valeu? Só seguir o amigo lá, estamos juntos É, o Jorge é um amigo aqui do marketing do Campo Grande Através do Leonardo Abraço ao Leonardo também do marketing Chegamos aqui em mais uma entrevista E mais uma visitação no estádio aqui No Ítalo de Acima Pessoal, sigam lá o canal lá Canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas E curiosidades futebolísticas Um abraço a todos e até o próximo vídeo Valeu! Espetbet.bet A melhor plataforma para as suas apostas esportivas 100% automática do depósito ao saque Plataforma moderna e intuitiva E as melhores cotações do Brasil Credibilidade e segurança Para fazer as suas apostas E fazer dinheiro com a sua sorte 24 horas por dia Gerencie você mesmo todas as suas apostas Aposte ao vivo e receba seus lucros Sem atrasos Espetbet Vem apostar no melhor do Brasil Vem apostar no Brasil Pra humani 6 horas por dia E aí E aí 2 Empordaima ! Cara